A voz de vocês tem mania de contar coisas de terror? Que acontece na roça? Porque, mano, a roça é o pico de coisas de terror. Todas as sombras sonhos estão na roça. Meu avô não tem roça, nenhuma avô, meu, tem roça. Mano, eu tenho medo de roça à noite. Conta alguma história pra nós. Você olha, sabe quando você tá no carro, assim, na roça, e você olha no retrovisor, só tem escuridão? Sim. Eu amo quando isso acontece, na verdade. Quando tá no carro, assim, você olha e tem tipo... Eu fico imaginando, gente, se o carro quebra aqui, pronto. Se foda, né? Estou indo de xereca. Pô, rolou uma fita com nós, que eu acho que eu nem falei pra vocês. Eu fui numa roça de um tio meu em São Luís, só que era uma roça que eu nunca tinha ido. Quase nenhum parente meu tinha ido nessa roça dele. Essa roça dele tinha que andar uns 20 km de estrada de terra. E não tinha como GPS no ensino, não tem como ir de Waze, nada. Aí, minhas primas iam marcar o caminho com balão, com bexiga. Tipo, todo lugar que tinha que fazer uma curva, ia ter as bexiguinhas. Nossa. Só que daí, meu pai mandou a localização e falou, Juninho, acho que tá certo. E eu fui lá, coloquei no GPS de um lugar com internet. Falei, mano, já que ele mandou a localização, é nóis. Eu tinha noção de onde eu tinha que ir, só que eu falei, como eu tô com o GPS, meu pai falou que tava certo, eu falei, ah, vou seguir o GPS aqui, né? Ah, pra quê? Foi seguir o GPS, mano, que aventura que nós se meteu, cara. Nós ficou calando. Duas horas. Duas horas e pouquinho dentro de uma estrada de terra. E era breu absoluto? Não, é bom que tava de dia, mas eu tava pensando se ficar de noite, porque sabe aquelas roças que só tem eucalipto? Sei. Que, tipo, é só umas árvores altas e uns caminhos meio... Estranho. É. Mano, chegou uma hora, eu fui de Astrinha. Chegou uma hora que nós tava dentro de uma montanha, num pasto. Nós tínhamos seguido uma estrada, que tinha acabado a estrada, tinha crescido o grama, não tinha nem marca de pneu mais. Uau. Tris, não tinha sinal de celular. Se o carro quebrasse, ia ter que andar muito pra algum local. Tipo assim, nós tínhamos dentro do lugar. É, a gente passava por várias casas, mas as casas tudo abandonadas, tipo, não tinha ninguém nas casas. Depois assim, pronto. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho, minha mãe me acompanhou, e aí na hora que a gente foi embora, aconteceu uma coisa parecida, porque era um trabalho meio num lugar no interior e tal. Aí não conhece. É. E aí o Waze mandou... Na época eu acho que era até GPS. E na época dava merda os GPS. E aí eu lembro que a gente entrou num lugar, e era uma estrada de terra, que simplesmente desistiu o GPS de funcionar. E aí começou a perder a internet, começou a chover. Já era noite, porque o trabalho tinha acabado tarde. E aí, mano, não tinha luz na estrada. E aí eu lembro que a gente ficou preso mais ou menos uma hora e meia, e a gasolina da minha mãe já tava no ezinho, assim, ó, acabando. E, mano, tudo tava muito desfavorável. Foi um pânico. E aí minha mãe começou a enlouquecer de nervoso, de dirigir na chuva, e de não ter luz, e dela não saber pra onde tava indo. E eu, além de estar naquela situação, minha mãe ainda tava louca. E aí foi, nossa, um pesadelo absoluto. E eu lembro que teve um momento que a gente tava, e aí apareceu um boi atravessado na estrada, assim, e aí a gente teve que ficar buzinando pra ele sair. Ó, mas tinha boi, já tava menos mal. Não, e a nossa história, a sua foi de noite. É. A noite ainda tava de dia, só que eu tava num lugar que eu não tinha conhecimento, não dava pra voltar, porque eu não sabia voltar. O GPS, a restrada que eu tava, não existia no GPS, e não tinha internet, e tava uma loucura. E eu tava na intuição, assim, né, tava, mano, pra você ter noção do naipo do lugar, nós via as placas que nós tinha que virar, tava escrito assim, Alasca, uma... Juro por que... Cara, nós tava longe, não é? Não é? E o que aconteceu com a gente, se tivesse acontecido de noite, eu ia ter ido de base, porque a gente chegou, assim, num morro, assim, e tinha uma árvore caída. Eu já pensei, pronto, é uma armadilha, e aparece um cara com uma motosserra. Nossa! Nem fudendo. Antes disso, eu tive que passar num lugar do pasto que só passava trator e gado. Mano, eu achei, o lugar, ele era... Imagina uma lombada, só que uma montanha, e eu tinha que passar. Eu passei igual o carro, rebaixado, eu achei que o astro, ele chegou uma hora que ele fez assim, ó, ele quase ficou na encruzilhada, e não deu atrito na roda, sabe? Aí ele passou, e eu fui com medo de ter batido algo embaixo e dado ruim. Consegui sair. Aí depois a gente foi pra esse lugar que ela falou, fora se perdendo, né? Fora o... indo pra uns lugares que eram lugares de eucalipto, e só tinha eucalipto, não tinha outro caminho. O engraçado é que eu tinha um primo do Juninho, que tava com o amiguinho dele, o amiguinho dele tava muito desesperado, Sou do novinho, tem 10 e 11 anos. Por que eu saio de casa? Ele tava assim, gente, meu Deus, e se tiver canibal aqui? Daí ele viu a árvore, e ele falou assim, apronta lá. Pô, aí nós chega... Não, agora imagina, nós chega num lugar que a estradinha era muito apertada, não dava pra manobrar o astra, tinha lodo, era muito difícil de eu voltar de ré, ia ser muito trabalho. Eu subi e falei, mano, e agora? E aí, do nada, me apareceu um cara no topo do morro com a serra elétrica na mão. Só que o plot do isso é que esse cara salvou nós. Eu fui trocar a ideia com esse cara, ele falou, mano, deu pau na serra elétrica aqui, não sei o quê. Eu já perguntei se ele conhecia meu tio, meteu o apelido do meu tio, falei, um apelido ele não conheceu, outro apelido ele não conheceu, um terceiro apelido o cara conheceu. Falei, mano, acho que ele mora ali, não sei na onde, ele deu a carro e eu consegui chegar no meu tio de Deus. O pior é que nisso, eu fiquei no carro enquanto ele foi falar com o cara e ele não voltava. Daí você fica pensando, pronto, já matou ele, vai vir me buscar agora. Eu fui trocar a ideia Deve ter sido um terror.